Deixa a tempestade passar Pois o tempo é o senhor da razão Olha pro meu rosto e diz Que já não é feliz, que já não tem paixão Vê na foto o namorado seu Que ainda te ama E diz que não quer ficar Que não tem fé pra rezar no altar Que é nossa cama Olha para o céu e vê Que um novo dia vai raiar Nessa cidade Pensa que o amanhã chegou E a história de amor Vai se chamar saudade Um café da manhã sem você Um filme sem graça de amor na TV Esse é o ninho de amor Que acabou de morrer Um bilhete, um batom vai com Deus Leve a aliança e a lembrança pros teus E deixa o meu coração em pedaços Com o teu adeus E quando amanhã te acordar Vai se arrepender Vai voltar Vai voltar Você já conhece os segredos da porta Mas se um novo amor aparecer Antes de você pode crer Inês é morta E quando amanhã te acordar E quando amanhã te acordar Vai se arrepender Vai voltar Você já conhece os segredos da porta Mas se um novo amor aparecer Antes de você pode crer Inês é morta Deixa a tempestade passar Pois o tempo é o senhor da razão Olha pro meu rosto e diz Que já não é feliz Que já não tem paixão Vê na foto o namorado seu Que ainda te ama E diz que não quer ficar Que não tem fé pra rezar no altar Que é nossa cama Olha para o céu e vê Que um novo dia vai raiar Nessa cidade Pensa que o amanhã chegou E a história de amor Vai se chamar saudade Um café da manhã sem você Um filme sem graça de amor na TV Esse é o ninho de amor Que acabou de morrer Um bilhete, um batom vai com Deus Leva a aliança e a lembrança pros teus E deixa o meu coração em pedaços Com o teu AD E quando amanhã te acordar Vai se arrepender, vai voltar Você já conhece os segredos da porta Mas se um novo amor aparecer Antes de você pode crer Inês é morta E quando amanhã te acordar Vai se arrepender, vai voltar Você já conhece os segredos da porta Mas se um novo amor aparecer Antes de você pode crer Inês é morta E quando amanhã te acordar Vai se arrepender, vai voltar Você já conhece os segredos da porta Mas se um novo amor aparecer Antes de você pode crer Inês é morta E quando amanhã te acordar Vai se arrepender, vai voltar Você já conhece os segredos da porta Mas se um novo amor aparecer Antes de você pode crer Inês é morta E quando amanhã te acordar Vai se arrepender, vai voltar Você já conhece os segredos da porta Mas se um novo amor aparecer Antes de você pode crer Inês é morta E quando amanhã te acordar Vai se arrepender, vai voltar Você já conhece os segredos da porta Mas se um novo amor aparecer Antes de você pode crer Inês é morta